E vai chegar um novo cavalo aqui no Oil House Island, gente E vocês vão amar esse cavalo porque é um cavalo machador Então já vai deixando like, se inscrevendo no canal, compartilhando pra mais pessoas E segue a gente lá nas outras redes sociais porque o vídeo tá completinho Porque eu vou falar todas as informações sobre esse cavalo que vai... Então, gente, é o seguinte, rapaziada, é o seguinte O novo cavalo que vai chegar, tá, facinho É o cavalo islandês, ou Iceland, mas traduzindo pro nosso querido português Fica cavalo islandês, que é um cavalo lá da Islanda, tá Que ele se adaptou muito ao clima de lá, ao clima frio E ele é bom por causa que ele tem uma marcha especial, sabe Ele é muito bonito E é esse cavalo que tá aqui passando a sua telinha Ele é um cavalo maravilhoso Esses cavalos, gente, eles são conhecidos por lá, né Por ter cinco tipos de marcha Como assim, Sarah? Eu vou explicar tudo aqui Então fica até o final do vídeo, ok É o seguinte, esses cavalos, além do trótico galope Eles têm mais de duas marchas, entendeu Eu vou colocar aqui, rapidinho O vídeo do meu cavalo islandês lá no Star Stable Porque eu tenho um cavalo lá E essas daí, que você vê, ele tem além do trótico e o galope Ele tem duas marchas, entendeu Que são marchas muito bonitinhas, esse cavalo E eles também são cavalos que têm diferencial, assim Essa clina mais espessinha, né Me esqueci o nome Mais volumosa Achei o nome Mais volumosa E, gente, sabe por que o nome dele é Porque ele fala que tem cinco Cinco tipos de marcha Porque ele tem o trótico e o galope Diferença, sabe Eles não são aqueles cavalos Que o trótico e o galope é igual Tipo esse daqui, ó Ele não é assim Assim, assim E assim Não Anda super rápido marchando Que isso daí é um diferencial E é uma característica dos cavalos irlandeses, tá Que eu falava igual besteira Coloca aí nos comentários Vocês são especialistas nisso, né Aí Eles consideram isso como marcha Então Dão o nome de cinco marchas Então Como assim, sabe Aqui que você vê Tem um caminhar Que o caminhar dele Já é um caminhar normalzinho, tá Aí você vai pro trote O trote dele Já é tipo uma marcha Aí vai pro canter O canter também É um... Eles pisam um pouquinho diferenciado Um pouco mais marchando E o galope E tem um galope rápido Entendeu Então eles consideram Esses cinco Esses cinco Cinco andaduras Como cinco marchas Entendeu Porque eles fazem tudo isso marchando Que é uma característica Dos cavalos irlandeses, gente Eu acho eles muito fofinhos Eu vou colocar um vídeo aqui Nesse momento De um cavalo irlandeses da vida real Tá Eu consegui só esse videozinho Mas eles são maravilhosos, tá Isso quer dizer que o Will Ross Island Vai ter que colocar uma andadura Diferente aqui no jogo Como vocês sabem As andaduras dos cavalos Eu vou chamar andadura, gente Eu sei que tem uma diferença De marcha, andadura e tudo mais Eu vou chamar andadura O passo, né Eles são tudo iguais, tá Todos os cavalos andam da mesma forma Só que por causa do tamanho E do... Da morfologia deles Dão uma diferença Mas que eles escolheram O cavalo irlandês Obviamente eles aceitaram o desafio De colocar uma marcha diferenciada Uma andar diferenciada Aqui no jogo, entendeu Isso daí Dá uma revolução, sabe Porque tinha vários cavalos Que não precisava assim Literalmente Colocar uma marcha Como ele Porque que o... Não colocarem Uma marcha No cavalo irlandês Ele não vai ser um cavalo irlandês Porque os cavalos irlandeses Gente, eles tem... Eles são pequenos, tá E muita gente vê como pônei Mas eles não são considerados pônei Como vocês sabem É uma diferença entre um pônei e um cavalo Eles são considerados cavalos Não pônes Mesmo com a sua estatura Baixíssima Eles são mais ou menos Eles são de... Um, dois centímetros A menos de um fjord Entendeu Então que o fjord abaixa aqui Imagina um cavalo irlandês Aí, gente, tá vendo Todos os cavalos aqui Tem a mesma andadura Então É, né Eles aceitaram o desafio Então eles vão chegar, tá Os cavalos irlandeses vão chegar Dia 12 de janeiro De ano que vem, obviamente, né Que já estamos em novembro Então é isso É esse cavalo que vai chegar Eu acho eles muito fofos Eu acho eles muito cuti-cuti Eu tenho um cavalo Eu tenho esse cavalo lá no Star Stable E é muito bonitinho eles lá Eles podem aqui pegar um pouco do fjord E os fjords são bem parecidos assim, né Não são tão parecidos Mas são cavalos parecidos Não são parecidos gêmeos, idênticos Mas são bem parecidos Tipo, eles podem pegar o negócio do fjord E colocar uma crina mais volumosa E uma marcha Eu sei que ele já tem tipo uma marcha assim Mas... não sei, né Porque assim, essa marcha assim dele Parece, mas não parece tanto Porque eles vão ter que colocar Um galope marchando E eu quero ver isso Eu quero ver como é que eles vão adaptar Isso para o Ross Island Mas é isso Me desculpe pela demora de postar vídeo Sobre essa coisa Esse babado que chegou Porque infelizmente, né A escola tacou um monte de trabalho para eu fazer Então eu estava fazendo trabalho Tarde e noite, né E não dava para entrar no jogo Não dava nem para gravar Imagina Daí eu finalmente consegui gravar agora Tá, gente E também eu estava tentando Não estava dando certo esse vídeo Mas... dá uma benção Mas espero que tenham gostado Já deixa o like Se inscreva no canal Compartilha para mais pessoas E coloca aí nos comentários Se vocês estão ansiosos Que vocês queriam outros cavalos Entendeu Que vocês... Ah, eu queria que fosse esse Em vez desse E que vocês já sabiam Dessa raça maravilhosa, né Gente São cavalos Muitos guerreiros Que sobreviveram a muitas coisas E eles tem mais lá na Europa Tá, gente Aqui no Brasil Se eu não me engano Não tem Eu não sei Eu vou precisar um pouquinho mais Então espero que tenham gostado do vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Um vídeo curto Mas um pouco Com mais informações Então um beijo Um abraço E fui, fui, gente Tchauzinho